Olá, bem-vindo às Dicas do Didu, quinta-feira, gente, dia de Dicas do Didu, estamos aqui novamente, firmes, respondendo as questões que os amigos e seguidores nos enviam. Hoje o Dicas do Didu está fenomenal, eu começo já de cara com o que talvez tenha sido para mim o mais gratificante da ProWine 2024, que entre tantas coisas, uma feira extraordinária, eu queria dar destaque a uma palestra que o Dr. Jairo Monson fez na manhã do dia 3 a respeito de vinho e saúde, porque aconteceu um fato, que ele vai falar isso no vídeo que eu vou colocar a seguir. Uma matéria que foi postada no The New York Times teve uma repercussão enorme e, lamentavelmente, a imprensa do mundo todo, que não faz mais o seu serviço básico, que é de apurar uma notícia, começaram a replicar isso. E essa notícia, na verdade, que foi sustentada por ONGs que são contra o consumo do álcool e que estão colocando o vinho na mesma cesta do álcool, coisa que está errada, e eles, então, fizeram uma... tentaram destruir o famoso trabalho conhecido como paradoxo francês, que na década de 90 foi o responsável para dar um boom no mercado do vinho nos Estados Unidos, que hoje é o maior mercado do mundo. Esse trabalho dava conta de que os franceses tinham menos índices de problemas do coração do que os americanos ou de qualquer outro povo, embora consumissem tanta gordura. Esse estudo foi a fundo e descobriu que era, na verdade, era o método, a maneira de se alimentar mediterrâneo, né, com muito legume, muita verdura, azeitona, azeites, e especialmente o vinho, porque quando aprofundaram os estudos, foi o vinho que sustentava os benefícios dessa dieta mediterrânea. Muito bem, esse estudo tentava desmascarar, fez uma manchete bombástica, você sabe que há muitos anos os consumidores de informação veem a foto e o título da matéria e já estão satisfeitos, e se esse título não representa o que a matéria diz, passou batido e ficou gravado o título da matéria, e essa matéria dizia que o vinho não fazia bem ao coração coisa alguma, que esse estudo estava desmentido. Pois bem, o doutor Jairo Monson, que é um médico estudioso, é praticamente um cientista, foi atrás das informações para ver essa pesquisa, como é que foi feita, e descobriu que era uma fraude total. Dá uma olhada, que legal. Não foi nada que eu produzi, nem são coisas minhas. O que eu faço, o que me dá prazer no hobby, é analisar os trabalhos científicos com metodologia científica. E eu vou explicar mais ou menos, ligeiramente, como a gente faz isso. O que eu vou mostrar foi o que outras pessoas produziram. As coisas que vão aparecer ali não sou eu que estou dizendo, são o que eu considerei de melhor evidência sobre o assunto que eu estou oferecendo para que vocês analisem. Então, não é opinião minha e não é análise minha. E eu vou só apresentar dados para que vocês formem opinião. E vou me abster de dar opinião e vocês vão entender logo em cima da porquê que eu não vou dar opinião. Bom, primeiro, assim, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de informação, né? E mesmo de opiniões, de opiniões de experts, e muitas vezes essas informações, essas opiniões são controversas. Isso cria uma confusão muito grande, né? Fica tudo muito confuso. E como entender isso, então? O que eu vou tentar é justamente simplificar e mostrar para vocês como que a gente faz isso do ponto de vista científico. E tentar agregar luz sobre esse tema para que vocês consigam enxergar de uma maneira mais clara. Essa é a minha intenção, tomara que eu consiga, pelo menos parcialmente. Essa é a agenda que eu pretendo cumprir com vocês. Primeiro, eu preciso apresentar meus conflitos de interesse porque é uma exigência da Anguisa. A Anguisa exige que toda vez que a gente faça uma apresentação pública, a gente apresente os conflitos de interesse. E os meus conflitos de interesse são esses aqui. Nenhum. Eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa, nem pública, nem privada, nem da área de pesquisa e de ensino, nem da área médica e nem da área de indústria. Ou de conselhos. Não recebo dinheiro, nem vantagem de ninguém para fazer o que eu faço, para dizer o que eu digo. E eu só me manifesto quando solicitado, senão também não me manifesto. Quando me pedem para escrever, eu escrevo. Se me pedem para falar, eu falo. Também não tenho nenhum conflito e também não tenho nenhum interesse, e muito menos interesse em ter conflito. O primeiro assunto contra o Herzl, e até o Dr. Ramon Struck já mostrou, o que eu vou mostrar, já falou, e outras coisas foram mostradas e faladas ontem. Em algum momento, talvez pareça que o que eu estou mostrando aqui não está de acordo com o que foi mostrado ou dito em outro momento mesmo dentro desse simpódio. Mas não é isso. Falas, estão mostrando de uma maneira diferente a mesma coisa. Não existe duas verdades. A verdade é uma. Mesmo que pareça, se vocês ficarem confusos em algum momento, falem, porque eu vou ajudar a esclarecer. O Dr. Portaz, o homem, por exemplo, disse assim, não existe estudo que confirme que o vinho faz bem para a saúde. Sim. Porque em ciência, o estudo, para confirmar, tem que ser um ensaio clínico randomizado duplo século. O que é isso? A gente não consegue ter duas pessoas iguais. Nem gêmeos, univitelinos são iguais. Então, o que se faz? Um ensaio clínico randomizado duplo século é o seguinte. A gente faz dois grupos idênticos. Quer dizer, a gente pega, claro, a faixa etária é igual nos dois grupos. A quantidade de mulheres e de homens é igual. O índice de massa corpórea mede os dois grupos é igual. Então, a gente faz dois grupos. Para alocar dois grupos iguais, com um número grande de pacientes, para ter relevância científica, é uma quantidade muito grande. Duplo século é o seguinte. É duplo século porque o paciente que está recebendo a intervenção, no caso, vamos dizer, tomar vinho, ele não pode saber se o que ele está recebendo é o placebo ou é a intervenção. Como é que tu vai fazer um ensaio clínico randomizado com vinho? É muito difícil, se não for impossível. Esse tipo de estudo a gente nunca vai ter. E o duplo século é porque o pesquisador também não sabe que o paciente que está sendo randomizado para que grupo, ele não sabe se vai para o grupo que está recebendo intervenção ou não. e depois esses dados são colhidos e são analisados por um comitê de fora do estudo. Esse é o ensaio que diz se aquilo é a causa e o efeito consegue estabelecer. Esse tipo de estudo a gente nunca vai conseguir. Então, os estudos que a gente pode ter com bebida alcoólica, de alto nível, são estudos epidemiológicos. aí eles passam a ter valor quando eles têm um N, uma quantidade de pacientes muito grande, porque aí o peso estatístico é muito forte. E aí dificilmente a verdade está fora daquilo ali. Então, só para que vocês entendam por que diz a senhora não existe, sim, não existe, mas existe estudo de um alto nível de pesquisa? Bom, isso é o que a gente vai ver agora. Bom, a gente tem recebido, eu vejo assim, eu leio em vários lugares, na internet, na imprensa, e tenho recebido de pessoas que me mandam artigos e tal para mim comentar ou ver. É uma quantidade muito grande. Todos esses artigos aqui, eu fui ver, eles citam um desses três artigos como referência. Eles citam um desses três. São esses três espíritos, eu vou ver eles juntar. Bom, o melhor instrumento de pesquisa, na área médica que a gente tem, de trabalhos científicos, é o PubMed, é um motor de busca. Se eu fizer uma pesquisa no PubMed com a palavra online, esse é o número de publicações científicas que a gente vai encontrar. E se a palavra for algo, eu tenho mais de um milhão e cem mil trabalhos científicos. Nesse universo, eu acho um trabalho científico para explicar qualquer coisa. Me deem um motivo, eu vou achar nesse universo um trabalho que respalde a tese de vocês. Então, a gente... Como é que a gente vai se... Vamos ver dentro disso aqui. Como é que a gente vai entender isso aqui? Os próprios cientistas estabeleceram níveis de evidência. Classificam os estudos conforme os níveis de evidência. Então, a pirâmide de níveis de evidência está aqui. Os estudos que têm mais alto nível de evidência são revisão, sistemática e meta-análise. Vejam aqui, eu vou pegar só os extremos para a gente não se demorar, mas existe um estadiamento de nível de visão, de evidência, de peso científico. O que tem relevância? Vejam aqui, opinião de expert, opinião de especialista, tem o mais baixo nível de evidência. Quer dizer, opinião não é evidência, é opinião. Pode ser a pessoa mais... Sei lá, mas o Einstein, por exemplo, tinha uma opinião, uma coisa que foi comprovada agora. Ele tinha razão, porque ele era um gênio. Então, opinião... Não é que a opinião está errada, mas a opinião não é evidência. Opinião é só opinião. Precisa ser demonstrada. Então, evidência é o que eu fui buscar e que eu vou trazer para o senhor. Para que vocês terem uma ideia, a que revisão... Revisão sistemática. Tem três tipos de revisão. Revisão sistemática, ela independe do pesquisador. A gente preencha alguns requisitos, algumas respondem, algumas perguntam do que a gente quer saber. E esse sistema busca nos bancos de dados os trabalhos científicos que tratam daquilo. E nos oferecem aqueles trabalhos científicos. Aí, esses trabalhos científicos, conforme o que eu desejo, eles são, por dois auditores independentes, que não se conversam, analisados. E eles separam o que deve sair da análise e o que deve entrar na análise. Tudo que for concordante, tudo bem. Entra para a análise e sai da análise. Às vezes, não há concordância. Então, vai para o terceiro auditor, também fora do estudo, que vai decidir se entra ou não entra na análise. aí, esses trabalhos são analisados. Mas não analisados por um ou outro pessoa que pega, abre, lheia e emite um parecer. Não. Tem um sistema, por isso que é sistemático, que faz a análise desses estudos. E a meta-análise, e aqui, então, eu só coloquei para vocês saberem que existe toda uma metodologia. E existe um tipo de revisão, que é a revisão narrativa, em que a pessoa que faz a revisão escolhe os trabalhos que ela quer e revisa. Isso é considerado evidência científica a ser questionada. Então, só para vocês entenderem, o que é um trabalho de revisão, de revisão sistemática e meta-análise, são os tipos de trabalho que têm o mais alto nível. E revisão é tudo igual. Revisão sistemática, a narrativa, é uma opinião. uma pessoa não quer dizer que esteja errado, mas isso não é evidência científica. Só para vocês entenderem os critérios. Eu queria ajudar vocês a entenderem duas coisinhas que a gente usa na análise científica que eu acho que são simples. E ajudam a entender. Primeiro é o risco relativo. O risco relativo é a divisão entre o número de eventos e uma intervenção. por exemplo, mortes, que é o estudo que nós estávamos analisando, mortes com osso de álcool. Então, o número de eventos é o número de mortes com a intervenção. O número de mortes das pessoas que tomavam álcool dividido pelo número de mortes em um determinado período por pessoas que não bebiam álcool. Quando eu faço essa divisão, se ela for igual a um, quer dizer, o número de cima e o de baixo for igual, é porque o álcool não faz nada. E o morto tomando álcool é a mesma coisa que o maior que não tomou álcool. Bom, se o número de cima for menor de quem recebeu a intervenção tomou álcool e morreu, foi um número que for menor do que quem tem não tomou e morreu, é porque o álcool protegeu. Então, quando o risco relativo, vocês virem ali e nos gráficos, menor que um, é porque houve proteção. Quando está maior que um, quer dizer, o número de pessoas que tomou álcool e morreu, maior do que o número que tomou álcool e morreu, mas não tomava álcool, é dano. O álcool causa dano. Então, se vocês não entenderem, se eu fiz confusão, menor que um é proteção, maior do que um é dano, um risco relativo. Os gráficos que a gente, esses gráficos, portados aqui, é assim, o tamanho, a área do quadrado, ela tem uma correlação com o tamanho da amostra. Então, quanto maior a área do quadrado, maior a amostra, maior o peso que aquele trabalho vai ter na nossa análise, porque a amostra é maior. Aqueles risquinhos do lado, a área está aqui, a flechinha está ali, aqueles risquinhos do lado, é o intervalo de confiança que a gente usa normalmente 95%. O que quer dizer isso? Quer dizer que 95% dos pacientes estão dentro daquela faixa de dados. Aquele é o intervalo de confiança. Quando esse intervalo de confiança está todo para o lado de cada um ou para o lado de cada um, significa que tem evidência estatística. Tem consistência evidência estatística. Quando o braço do intervalo de confiança ultrapassa a razão de um, a gente tem uma tendência, mas não tem evidência estatística de que houve dano ou benefício. É só porque esses gráficos vão aparecer para vocês entenderem o que a gente estava falando. Esse triângulo ali é a consolidação daqueles dados. Então, quer dizer, quando se junta todos, analisa todos aqueles estudos como sendo um único, o resultado vai aparecer naquele losango lá embaixo. Então, só para que vocês entendam o que vocês vão ver nos próximos estudos. Vamos lá. Então, esse estudo aqui, olha aqui, é uma estimativa de mortes atribuída ao consumo excessivo de alta. O nível, esse é o nível de vitência intermediário baixo. Esse é um estudo, é um estudo transversal, uma parte transversal, é um estudo intermédio. O que que diz esse estudo? Olha aqui, olha aqui o que diz esses pontos, vejam só. Estima-se que 12,9% das mortes foram atribuídas ao consumo excessivo de alta. Uou! 13% das mortes são atribuídas ao consumo excessivo de alta no dado desse trabalho. Como isso? Vamos ver. Vamos ver os dados da Organização Mundial de Saúde. Esse trabalho foi publicado entre 2015 e 2019. Vamos ver os dados da Organização Mundial de Saúde. Vamos lá. A causa que mais morte, que mais causa morte, doença esquema do coração, 16%. A segunda, AVC, 11,2%. Opa! Tinha alguma coisa aqui, era 13% atribuída ao uso excessivo de alta. Então, o uso excessivo de alta deveria ser a segunda causa de morte pelos dados da Organização Mundial de Saúde. Não! O que está no site da Organização Mundial de Saúde não é isso. E se a gente for ver as 20 causas as 20 causas de morte que mais matam na Organização pelos dados da Organização Mundial de Saúde que mais matam no mundo não aparecem no consumo abusivo de alta. Bom, onde que está isso nos dados da Organização Mundial de Saúde? Está aqui, A Organização Mundial de Saúde diz que é 0,3%. E isso, só para vocês terem uma ideia, é 3 vezes mais do que a desnutrição. A desnutrição é 3 vezes mais do que a morte do consumo de sucessivo de alta. A AIDS são 9 vezes mais. As diarreias que estão muito relacionadas à água, à qualidade da água, matam 17, 18 vezes por cento mais do que o consumo do reservial. Então, esses são os dados. Eu não estou medindo a opinião, eu estou trazendo para vocês o que eu fui buscar e que está disponível. Mas, assim, como é que a JAMA aceita o trabalho? Não, não tem nada de errado no trabalho. Só que o que eles dizem assim, são mortes atribuíveis e estimadas. É isso. e é isso que eles comentam que pode chegar a isso. Por quê? Aí tu vai no meu trabalho e diz, por exemplo, uma das mortes estimadas é cirrhosa. Cirrhosa é uma doença atribuída a uma... Só que aí eu trago aqui, isso aqui não é evidência científica. Esses trabalhos só servem para desencadear uma ideia, quer dizer, sugerir uma causa que deve ser depois evidenciada. É uma hipótese. E a hipótese precisa ser demonstrada. Nem sempre se consegue demonstrar. Aí eu fui revisar que tem um trabalho que mostra, por exemplo, todas as mortes atribuídas a cirrosa no período de 12 anos em 50 estados nos Estados Unidos. quase a metade dessas mortes eram por hepatite C e não eram por álcool. Mas lá naquela estatística morte por cirrhosa é atribuível ao álcool. Pode ser, pode ser. Mas só para vocês verem que entenderem por que que o trabalho não estava errado, mas não é o entendimento talvez do trabalho daqueles dados que não estavam errados. Bom, agora aqui nós temos uma meta-análise e uma revisão sistemática. Opa! Então nós já estamos agora com um trabalho de alto nível de evidência. Esse aqui é o mais alto nível de evidência disponível hoje sobre mortes com consumo de álcool. E um dele muito significativo, quase 5 milhões. Essa equipe aqui do ZAL eles vêm publicando quando chegou a 3 milhões de estudos com álcool eles publicaram uma meta-análise depois com 4 milhões e agora por último com praticamente 5 milhões. Só para entender o que está aqui nas conclusões da... que nessa revisão sistemática e atualizada que é um estudo que tem mais alto nível de evidência a ingestão diária e baixa ou moderada de álcool não foi significativamente associada com o risco de mortalidade por todas as causas. Esse é o trabalho aquele que citam que já citava na literatura. Mas a conclusão do próprio trabalho disso que não foi. Enquanto que o aumento do risco foi evidente para o consumo de álcool. Álcool de álcool. bom, isso em uma unidade você sabia se não precisou. Mas só para vocês verem e esses são esses são os trabalhos citados para aquelas reportagens. E se a gente for olhar os dados desse estudo olha aqui a grande ver aqui que eles consideram o consumo leve baixo de álcool tá eles analisaram todos aqueles que passaram e o consumo baixo de álcool aqui tem um delayzinho aqui com o balde e o motor mas o consumo baixo que eles consideravam menor do que 25 gramas vocês vejam o risco relativo foi de 0,85 quer dizer uma proteção de 15% e intervalo de confiança todo ele menor que 1 então tem significado estatístico. Então aquilo que eles estavam dizendo não os dados que o estudo está disponibilizando estão mostrando que houve proteção e com um P que vamos dizer assim e a densidade altamente significativa quanto menor aquele P ali mais relevância estatística tem o estudo mais consistência estatística que o estudo aí o que que eles fizeram bom isso aqui foi pra todo mundo considerando todo mundo nós vamos corrigir pra 4 fatores de confusão estão aqui descritos 4 fatores de confusão por exemplo peso número de pacientes que fugam existe uma regra estatística pra fazer essa correção aí fizeram a correção pra 4 fatores de confusão o que que eles encontraram vejam os mesmos 85% e praticamente um mesmo intervalo de confiança diminuiu um pouco o P por que? diminuiu a amostra diminuiu o número de eventos diminuiu a amostra diminuiu o peso da estatística mas continuou mostrando a mesma coisa quando eles corrigiam pra 16 fatores de confusão bom agora vamos corrigir pra todos os fatores de confusão que tradicionalmente se corrigiam aí perdeu a significância estatística e isto aqui é que muita gente fala alega que não há bom mas agora vamos ver outras partes aqui desse estudo vocês vejam que os dados do próprio estudo mostram aqui aqui estão corrigidos os dados puros e os dados corrigidos pra 4 de 16 fatores de risco no bracinho no intervalo de confiança ficando até 25 gramas pra baixo de um número é os dados que o estudo mostra os estudos que tem sido citados os dados que eles mostram não sou eu que estou dizendo são os dados que eles mostram aqui estão os 16 fatores de risco que foram corrigidos vocês vejam quando se pega um por um eles fizeram isso pegaram um por um foram analisar está tudo na esquerda de um está tudo abaixo de um tudo mostrando proteção alguns sem consistência estatística mas todos eles mostram prevenção esse estudo tem recebido muitas críticas não minha essas críticas estão no site da revista que publicou que recebeu críticas dos outros cientistas que trabalham com isso que analisam e começaram a emitir opinião lá eu trouxe elas aqui as informações sobre o consumo de álcool foram obtidas por meio de questionário e as pessoas tendem a subestimar o consumo quer dizer eu consumo 25 gramas mas na verdade eu não consumia 30, 40, 50 as pessoas tendem a informar menos do que consome então não é um dado confiável que é um dado que vem de uma autoinformação outra o padrão de ingesta não foi considerado o que que eles fizeram nesse estudo nessa metanálise eles pediam um consumo semanal essa era a informação que eles davam no questionário aí eles o consumo tanto por semanal aí eles dividiam por 7 mas uma coisa é consumir 100 gramas de álcool ao longo de 7 dias e outra coisa é consumir 100 gramas de álcool num dia só isso não foi considerável nessa análise outra coisa 25 gramas de álcool é eles só que consideram isso consumo baixo eles colocaram porque na maioria dos outros estudos 25 para a mulher é até considerado alto acima de 14 é considerado o consumo alto eles consideraram homem e mulher igual e 25 como consumo baixo então na verdade aquilo que aparece como consumo baixo nas compreensões não é até um baixo o consumo até se considerar mulher muito é um consumo alto outra crítica que foi feita que não foi feita a distinção entre homem e mulher e a gente sabe que a biologia de homem e mulher é diferente com metabolismo é diferente mas entrou tudo na mesma análise outra crítica que apareceu foi que apenas a mortalidade por todas as causas foi considerada se considerasse a mortalidade cardiovascular ou por câncer a gente teria resultados talvez mais esclarecedores e não está assim e eles não deixaram claro quando eles fizeram a correção claro aí tem que tirar os estudos porque alguns estudos não tinham os dados para fazer a correção para os fatores de confusão aquela amostra de 5 milhões foi encolhendo foi encolhendo e quando eles botaram para 16 não disseram qual era o tamanho da amostra aí a gente não consegue ter uma convicção do peso daquilo não foi feita a distinção entre bebidas alcoólicas e todas as vezes que se faz essa distinção não se encontra valores o mesmo resultado e pelo menos um daqueles autores ele declarou no trabalho isso está no trabalho ele declarou que recebeu verba de instituição que faz campanha contra o consumo de álcool para fazer esse trabalho pelo menos um daqueles autores declarou ter conflito de interesse isso não está mexendo com a idoneidade do cara mas tem que ficar claro para a gente saber quem está financiando um estudo e se pode ter algum interesse ou não bom aí tem que analisar é outro tipo de coisa sim mas é preciso que se fique claro quando há algum conflito de interesse e tem pelo menos um dos autores desse trabalho declarou conflito de interesse quando a equipe do Zal publicou essa última meta-análise com 5 milhões tinha 107 trabalhos que foram impunidos para a análise ele não disponibilizou esses dados ele não fez então vou pegar a análise anterior dele que era dos 4 milhões tá de pacientes aqui estão todos os estudos vocês vejam a quantidade de estudos que tem mesmo adotando aquele critério de baixo é 25 gramas aqui ó consumidores baixos até 25 gramas mesmo com aqueles critérios dele vocês vejam a quantidade de estudos que ele encontrou com menos de um e a quantidade de estudos que ele encontrou que causou um dano eu fiz a conta e estou aqui para vocês 4 milhões para cada tinha 87 estudos então para cada 9 estudos que mostraram benefício para o álcool tinha um que mostrou um dano e se a gente for considerar com significância estatística que quando o prazo do intervalo de confiança não passa de um era para cada 33 que mostrou benefício um mostrou o dano essa é a evidência científica mais robusta que a gente tem hoje esses são os dados não é o que eu estou dizendo é o que está na literatura eu estou trazendo para vocês para que vocês internam essas questões com o problema aqui é uma outra meta-análise uma revisão sistemática com meta-análise que tem o mais alto nível de evidência mas eu quis trazer só para mostrar para vocês olha aqui o que eles consideram leve a parte de 6 gramas o outro estava considerando 25 gramas e aqui faz distinção de homem e mulher então consumo elevado pesado para homens acima de 28 que é praticamente o 25 do outro e para mulher 14 gramas e aqui eles já consideram como consumo pesado nessa meta-análise nessa região sistemática mesmo assim se encontrou para bebê agora leve moderado redução a causa sistemática de todos os tipos com significância estatística para câncer doença cardiovasculare para vencer só para mostrar uma outra meta-análise para vocês ver com outros critérios quer dizer se eu não der a régua com que eu vou medir eu vou ter resultados diferentes tá então eu posso usar a régua que é o que? eu posso usar a régua bom aí nós entramos nesse documento aqui tá esse documento é um documento da Realização Mundial de Saúde um documento lindo fantástico são mais de 300 páginas porque aqui tem são mais de 10 páginas de referência ele é cheio de gráfico de ilustrações de dados e é fascinante uma apresentação gráfica muito bonita publicado em 2024 tá publicado agora então é o é o é o documento atual da Realização Mundial de Saúde sobre o Comissão de Alco tá bom eu vou fazer só o seguinte eu fiz só o seguinte aqueles três estudos que eu mostrei para vocês antes que tem mais alto nível de evidência para essa questão eu fui procurar nas referências do documento da OIV da OMS tá vamos ver aqui o do ZAL ZAL não não tá eles não consideraram o estudo do ZAL que é o estudo mais alto nas considerações dele bom vamos ver o estudo do X tá por ordem alfabética não não tem não tem o estudo do X também eles também não consideraram a mais alta evidência mais robusto eles dizem que a gente tem exatamente na revisão que eles fizeram aí vamos ver o do Stockwell do Stockwell opa do Stockwell tá ali do Stockwell da equipe do ZAL do ZAL e tal mas o artigo que eles citam é um artigo de 1918 de opinião não é um artigo de revisão que eles publicaram depois em 2023 que é a revisão sistemática é um outro artigo tem ele tá citado mas é um outro artigo quer dizer os três artigos de mais alto nível de evidência disponível na literatura que eu encontrei acho que não tem outro outro não são considerados no documento da Organização Mundial de Saúde vocês entenderam? eles não consideraram isso então essa questão de mortalidade do consumo de álcool são essas as evidências que eu tinha a outra é qualquer quantidade de vinho aumenta o risco de câncer eu fui ver isso isso aí essa avalanche de reportagens e material saiu veio através da Organização Mundial de Saúde de novo eles apresentaram e fizeram um releasing para a imprensa vejam aqui embaixo um releasing para a imprensa tratando desse assunto de novo material gráfico muito bonito e muito importante aí vão ver esse release eles falaram pode fazer baixar o pdf então a gente baixou o pdf e foi ver esse release eles consideraram um único trabalho que eles citam aqui para emitir opinião só um único trabalho de pesquisa que é esse que está aqui bom então vamos ver esse trabalho de pesquisa esse trabalho de pesquisa é um estudo de cortes transversal que ele tem um nível de evidência médio baixo e aí de novo vem aqui aquela coisa que em 2020 foi estimado que 4,1% de todos os casos novos de criança foram atribuídos ao consumo abusivo de álcool isso nesse único artigo muito bem vamos ler o artigo e tal e vamos ver quais são os cânceres atribuídos por o consumo de álcool que ele cita esses dados esses gráficos estão no artigo que vocês podem acessar ali e vocês vão encontrar eles lá então os cânceres são esses aqui são esses cânceres que eles relacionam então onde que eles tiraram que esses cânceres tem relação com álcool eles se tiraram dessas duas instituições de pesquisas que citam a relação com o câncer vejam que nem essa instituição de pesquisa por exemplo não encontrou nenhuma evidência do câncer e esôfago por exemplo ou de fígado com consumo de álcool pessoal às vezes não é consenso vejam que aqui uma das instituições achou uma possível causa de álcool mas só se o consumo fosse acima de 45 gramas por álcool um consumo muito alto ou o outro álcool álcool câncer encontrou a relação possível não com um consumo acima de 30 gramas por álcool então isso aqui é que gerou todas aquelas marcas suplicantes eu quero mostrar mais de uma coisa aqui pra vocês aí eu fui procurar porque ele fala que o câncer o que mais se fala de câncer com relação com álcool é o câncer de mama aí eu fui procurar na literatura porque eu tinha lido já alguns artigos que mostravam que o vinho protegia de câncer de mama aí eu fui procurar em dois anos só encontrei 11 artigos que estão aqui citados que referem que as mulheres que tomam vinho regular e moderadamente tem menos câncer do que as abstêmicas em dois anos tem 11 publicações então onde é que está a verdade será que 11 gente é o ó então a gente tem que procurar entender da onde é que vem isso porque parece que será que é isso mesmo o óculos dá câncer aí eu encontrei um trabalho muito pequeno isso aqui não é evidência mas isso nos ajuda a entender é um trabalho que gera uma hipótese para a gente estudar essa pesquisadora ela pegou um número significativo de mulheres e fez um estudo genético dela e o que que ela viu as que tinham esse genho aqui o BRCA1 e tomavam vinho tinham 62% menos câncer de mama já as que tinham o BRCA2 tinham 58% mais então será que é o álcool ou é a constituição gênica da pessoa que quando entra o álcool por que que umas pessoas tem e outras não tem será que não é a constituição gênica então só levantando isso aqui não é evidência é só esse estudo que levanta uma hipótese porque como é que a gente ali a gente fica confuso em dois anos encontraram outros trabalhos que mostraram que tinham proteção e aí os caras outros tantos mostram que não tem que tem dano não tem que estar verdade então isso aqui talvez nos ajude para ver agora eu preciso que alguém faça esse estudo mostre consistentemente para que eu possa dizer por enquanto eu não posso dizer eu só posso levantar a hipótese só para vocês entenderem e é assim agora vamos mas a gente tem um estudo de evidência pesada quanto ao consumo de vinho tem tem um que se foi publicado um ano atrás uma meta-análise e uma revisão sistemática tem uma meta-análise e revisão sistemática que é o mais alto nível para não entrar em detalhes o estudo a conclusão do estudo que está escrito aqui embaixo e o que está traduzido ali é essa os achados do estudo não revelam associação entre o consumo de vinho e o risco de se envolver qualquer tipo de câncer na meta-análise que é o estudo de mais robusto da evidência que a gente tem hoje é essa conclusão que se chega que além de beber além disso beber vinho demonstrou uma tendência protetora em relação a desenvolver câncer de pâncreas pele pulmão cérebro bem como câncer em geral lembram que o doutor até mostrou um estudo mas era um estudo de corte é um estudo que tem um nível de evidência intermediário isso aqui é uma meta-análise e uma revisão sistemática é um nível de evidência bem superior entende e essa é a evidência e assim vocês viram que tem aquele monte claro quando faz pesquisa lá um fome médico alto um milhão e cem mil como é que eu vou ler isso quando eu olho não a gente começa a adotar filtro tu coloca de mais alto nível meta-análise e revisão sistemática já diminui um monte aí tu pega o último porque o último inclui todo o conhecimento anterior então eu não preciso ler todos aqueles mil e cem entendeu eu vou filtrando é essa a metodologia que a gente adota para fazer essas análises você vê como é importante gente as pessoas precisam se informar eu acho até que todo mundo que publicou essa notícia fantasiosa deveria agora se redimir e fazer uma outra matéria contando o que o doutor Jair descobriu essa incongruência essa falsidade porque o vinho é um alimento sim senhor aliás vou colocar aqui também o outro vídeo onde ele conta que vinha alimento e mostra por que e ainda por cima um alimento funcional aquele alimento que contribui para a nossa saúde olha que bacana então assim 85, 90% vinho é água o vinho tem pouco açúcar ele tem pouca proteína o interessante é que essas proteínas são práticas nos aminoácidos essenciais o vinho tem eletróicos alguns em quantidades apreciáveis que tem expressão clínica ele tem óleo de elementos que estão na forma quelada no vinho isso que é interessante porque a forma quelada é a forma que o organismo absorve melhor e utiliza melhor esses óleo de elementos tem vitaminas quase que exclusivamente vitaminas do concreto B e tem álcool álcool em quantidade apreciada principalmente etanol em algumas variedades do metanol dependendo da variedade do processo de vinificação e uma quantidade muito pequena de glicerol e sorbitol que é muito pequeno e de álcool que não tem expressão como álcool mas tem uma grande expressão organoléptica o que arredonda o que deixa o vinho macio são esses álcool o sorbitol e o desferró e tem polifenóis polifenóis em quantidades apreciadas então é isso aqui o que tem o vinho o vinho é uma solução hidroalcoólica que preenche todos os critérios científicos de qualquer definição de alimento pela constituição de micro e macronutrientes nenhuma dúvida de que vinho é alimento mas também é uma bebida alcoólica e é assim que a gente precisa entender o vinho que como alimento e mais alimento funcional que é aquele alimento que agrega algum benefício para a saúde mas é também uma bebida alcoólica é as duas coisas que nada impede que o militar seja jornalista que o médico seja arquiteto o vinho é alimento e é do ideal alcoólica e o vinho nenhum problema com a ciência do vinho ser alimento ele é reconhecido assim por todo mundo mesmo instituições públicas como essa revista bastante tempo atrás que fez um levantamento que seriam os 10 alimentos mais importantes para a saúde cita ali o vinho ou mesmo instituições renomadas como a Unicamp que na semana de nutrição fez uma semana de nutrição de alimentos funcionais e cita lá como a uva o suco de uva e o vinho tinta a própria sociedade brasileira de alimentos funcionais cita lá um dos exemplos dos principais alimentos estudados que tem a ligação funcionais o vinho tinta então o ministério da saúde na biblioteca do ministério da saúde apresenta lá uma relação dos alimentos funcionais e cita lá o vinho tinta então mesmo não há dúvida que o vinho é do mesmo pode se questionar questões clara mas em termos de ciência não vinho é do mesmo não tem não há dúvida ninguém questiona só para citar isso aqui é um estudo epidimétrico até tem alguma relação com o que o estudo falou mas o que eu quero dizer que é um trabalho que está para ser publicado na revista Natura que é uma das três revistas de maior expressão mesmo então assim o que está mais atualizado que até nem foi publicado ainda cita lá o vinho tinta como um dos alimentos que eles estão estudando tá eles estudam o vinho ou o alimento só essa questão a outra outra questão bom ele fala também da de uma matéria onde você pode se informar dessas instituições essas ONGs que estão dominando inclusive estão dominando grandes entidades da saúde como a Organização Mundial da Saúde estão se infiltrando lá tentando acabar com a imagem do vinho é uma coisa absurda colocando o vinho na mesma categoria de bebidas pesadas o que é um absurdo o link eu estou pondo aqui para você se você quiser ler essa matéria está em inglês você acessa esse link e dá uma estudada lá tá certo? bom a Tânia me escreveu perguntando Didu afinal qual a diferença de se usar barrica francesa ou barrica americana ó Tânia para nós consumidores a diferença é praticamente na coisa do aroma as barricas americanas tem notadamente uma influência de sabor de coco né aquele coco sabe aquele coco que você compra aí caramelizado na rua é tão gostoso ele tem sempre esse traço as barricas americanas e as francesas são mais elegantes costumam dar um toque amendoado na verdade eu falei isso no 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 dicas do do passado a madeira serve para o afinamento do vinho né ela dá um respiro lento quanto maior a barrica menos influência desses aromas esses aromas são aportados na no vinho dependendo do tipo de tostado e e o tipo de madeira o cavalo que é a madeira mais usada entre outras mas é a mais usada são essas duas existem até barricas Tânia que tem que tem os tampos de um carvalho e as aduelas de outro então você mistura tanto a americana quanto a francesa tá certo mas basicamente a influência vem por esses aromas e também os sabores né você se exagera no uso da madeira isso fica muito perceptível se ela é bem dosada e normalmente de segundo terceiro quarto uso e normalmente e se forem de tamanhos maiores isso é mais sutil mais delicado e pode ser muito legal pro vinho então fica aí a sua resposta tá bom o Evandro o Evandro me escreveu perguntando bom dia Didu o cartucha colheita e o reserva que diferença tem se você puder responder eu agradeço bom o Evandro o que a diferença é bastante grande por exemplo o colheita ele tem aragonês trincadeira alicante boucher e outras castas plantadas nas vinhas da fundação Eugênio de Almeida que faz esse vinho e ele estagia por 12 meses em barricas e em tonéis de carvalho francês e ainda 12 meses em garrafa tá certo é uma mescla dessas uvas e desse tipo de afinamento o reserva já é feito apenas com alicante boucher e aragonês que são plantadas que são vinhas de vinhas mais velhas que a fundação Eugênio de Almeida tem e nesse caso ele estagia por 15 meses em barricas novas de carvalho francês e 36 meses em garrafa você vê nós estávamos falando na resposta anterior a respeito de barricas você vê que aqui a diferença de barrica nova e só barrica o outro com barricas misturando barrica e tonéis com tempos diferentes tempo menor e usadas né e esse aqui tem 36 meses em garrafa tá certo espero ter tirado a sua dúvida bom vamos ver qual é a minha dica de vinho lá na World Wine Olá hoje eu queria indicar pra vocês lá do portfólio da World Wine um vinho espetacular lá do Chile eu falo do Odifiel fala-se Odifiel né escreve Odifigel mas fala-se Odifiel é um nome norueguês esse aqui é o Odifiel Orzada um chardonnay o Odifiel é o o norueguês Lawrence Odifiel ele é um armador aquele cara que trabalha com transporte marítimo uma empresa muito grande e ele se encantou pelo Chile a empresa já tá comemorando 25 anos e olha tem vinhedos biodinâmicos e tem também parcelas de vinhedos orgânicos o bacana é o seguinte eles só fazem vinhos com as fermentações indígenas tudo fermentação espontânea portanto você tem a certeza da identidade o DNA daquele lugar eles ficam ali no vale do Maipo é pertinho de Santiago um lugar lindo de visitar eles tem até uma raça de cavalos que eles trouxeram lá da Noruega que eles criam ali é um lugar lindíssimo as instalações são muito bonitas eu tive o prazer de visitar aliás tive o prazer também de conhecer o Lawrence Odifiel quando teve uma vez no Brasil almoçamos juntos uma pessoa maravilhosa encantada com as coisas da natureza e a empresa já está comemorando 25 anos esse ano inclusive teve aqui a enóloga deles que é a responsável por esse vinho que é a Francisca Palacios a Francisca Palacios é um doce de pessoa uma moça muito simpática e competente teve aqui fazendo uma palestra degustando vários vinhos fizemos uma vertical está aí nos meus vídeos do Instagram você pode procurar que você vai encontrar olha um vinhaço para você curtir a pureza de um chardonnay do Chile do Vale do Maipo com toda autenticidade e expressão verdadeira do terroir lá na Uadwine sensacional né gente o Uadwine está com um portfólio muito bacana bom a Delacroix eu ainda não postei vídeo novo com o Gefra porque ele está numa loucura com a mudança sabe como é que é reforma não fica pronto nunca a reforma fica sempre mais cara do que você imaginava e demora o dobro do tempo que você pensava então ele ainda está lá atrapalhado mas eu vou dar duas dicas aqui que você vai gostar olha uma delas é esse moscadê que que na verdade eles chamam lá de melão de bourgogne esse aqui é o Claude Lafervie 2020 custa 211 reais 100% melão de bourgogne e olha vinho biodinâmico de um produtor sensacional que é o Vansan Vansan Caillet Vansan Caillet é um craque um cara radical que faz vinhos fenomenais eu queria indicar também um vinho que é da Cô de Rhone que é Grenache com cirrá é o Labelle Souty Labelle Souty 2020 o nome é sensacional né uma boa saída tá com algum problema quer uma boa saída Labelle Souty esse aqui é um show de vinho também do Domaine Gramenon e custa 225 reais Delacroix eu digo sempre você pode entrar lá com a luz apagada e a garrafa que você pegar valeu a pena viu bom a Premium Wines que não é diferente que você também se entrar com a luz apagada a garrafa que você pegar você vai se dar bem eu queria indicar um vinho do Lobo de Vasconcelos o renomado enólogo que tem uma trajetória impecável na sua vida e que hoje tem o seu próprio vinho lá no Alentejo e que ele faz com um frescor que é inacreditável que ele consegue lá esse aqui é 50% arinto e 50% verdelho ele custa 455 reais é o Lobo de Vasconcelos LV reserva branco ele tem também um tinto que é muito legal que é o Lobo de Vasconcelos tinto custa 195 reais um vinho fenomenal que você vai perceber qual é a competência desse enólogo em fazer vinhos com tanto frescor tanto requinte tão sedutores bom na Mistral eu tenho alguns destaques que o próprio Ciro Lila vai apresentar para nós quer dar uma olhada o Ciro e esse Giuseppe Campagnola hein me conta desse produtor mais um Amarone legal engraçado esse é uma grande surpresa o Campagnola o Campagnola foi o Otávio que descobriu numa avenida e depois nós fomos visitar eu fiquei extremamente surpreendido nunca ter exportado para o Brasil tem uma qualidade ótima um preço espetacular e até são dois irmãos o que nos atendeu é a cara do José Serra é mesmo? é um só que engraçado isso a gente se refere aqui na Mistral a ele como o José Serra José Serra tem toda a linha dos vinhos da região do Valpoliceiro o Amarone o Valpoliceiro o Ripaço o Suave e tem um preço muito bom acessível e com qualidade produz quantidade grande mas é um negócio familiar e depois no meio da visita provando os vinhos dele vendo a qualidade o preço como é que esse cara nunca teve no Brasil aí eu falei mas você nunca trabalhou no Brasil aí eu falei é um achado como é que um negócio um vinho desse ninguém traz no Brasil então nós trouxemos é um enorme sucesso que bacana é um artigo em preço tem tem o Bardolino também que eu não falei dessa região o Bardolino é um vinho bem mais leve também um vinho tão adequado para o nosso clima não? tudo a ver com o Brasil para o nosso clima engraçado no passado fez sucesso né o Bardolino tem um pouco de moda às vezes por algum motivo eu fico esquecido o Bardolino é um vinho bem leve muito gostoso eu gosto bastante tem tudo a ver com o nosso clima você traz o Bardolino você traz o Bardolino dele também a garrafa é muito bonita né ela tem um formato bacana e tem um emblema aqui deles muito legal essa região é linda né vale de policella um vale de muitas vinícolas não é isso? muito legal e come-se bem ali também puxa vida eu comi um tagliatelle lá que eu nunca vou me esquecer na vida que coisa linda obrigado Ciro o Ciro esse Quintarelli puxa vida que nome esse cara não você conheceu ele pessoalmente? eu conheci o José Quintarelli e para quem acha que o Valpolicella é um vinho sempre simples sem grandes atrativos não é bem assim depende tem uns dois ou três produtores que fazem um super vinho de Valpolicella um deles é o Quintarelli o Valpolicella do Quintarelli não tem nada a ver com o Valpolicella que a gente encontra lá na região no mercado é um vinho muito mais importante eu diria que o Valpolicella do Quintarelli equivale a uma maroni de um outro produtor tem um alcoólico alto é um vinho disputadíssimo na Itália é difícil de você encontrar em todos os melhores restaurantes e é engraçado só que quando eu escrevi para eles eles falaram vem aqui conversar eles querem conhecer falar pessoalmente então eu sugeri o horário eu espertamente eu achava que estava sendo esperto marquei 11 horas da manhã degusto o vinho aí a gente foi ao almoço com eles ou na casa deles em algum lugar mas nada disso provamos uns vinhos fizemos um negócio aí ele chamou um táxi que não é comum isso o produtor é ele mesmo vai, leva, dirige é faz todo então ele não pode cuspir não tem cuspir é mesmo hein ele se ofende no último ele já morreu não é a fila só a fila dele se ofende no último se você cuspir ou nem é mesmo olha que interessante ele é horrível de 14, 15 graus e você tem que aguentar a fila ele é um exceção a ele o Dalfono Romano são os dois que produzem grandes nomes lá da região é outro é um pecado você comparar o polichela desses dois com o polichela normal o polichela normal tem suas virtudes mas é outro departamento e ele era rabugento porque normalmente esses pequenos produtores de muita fama normalmente são rabugentos se não deixar você cuspir já dá pra ter uma ideia é, depois normalmente nunca me aconteceu isso você tá comprando todas as 11 horas termina meio dia meio dia e meio mês sempre te oferece o almoço claro, ele chamou o tá então muito prazer é, sim e nós fomos com ele há bastante tempo eu gosto muito desse vinho eu me lembro uma vez no verão dava passeio na Itália com a minha mulher e nós fomos no restaurante na praça do 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 da Arena do em Verona em Verona tá então o restaurante é uma mesa à hora livre e eu pedi um para o policial do Quintarreno e o vinho veio e tava quente aí eu chamei o garçom e pedi um balde de gelo pra colocar o vinho pra refrescar ele achou estranho isso aí ele falou senhor, vinho tinto é pra ser servido a room temperature eu falei do inverno ou do verão não tinha pensado nisso não tinha pensado nisso de teor alcoólico alto servido quente imagina não dá quem não tomou sugiro fortemente que tome é um vinho bem diferente maravilha olha aqui gente Giuseppe Quintarelli eu trouxe também o Amarone que é o grande vinho tem 15 graus imagina o Amarone pois é o Ciro eu não canso de elogiar a quantidade de variedade de qualidade que a Mistral tem esse espere é um assombro um produtor orgânico maravilhoso familiar poxa que vinho maravilhoso que ele faz dentro do estilo clássico do Valpolicello da Amarone esse é um craque naquele estilo o Quintarelli tem um estilo muito mais encorpado que o Espere é um craque no estilo mais delicado mais leve muito elegante o vinho bem muito elegante visitei lá com o meu filho Otário que ficamos encantados com os cuidados todos da produção eu tenho um repasso maravilhoso também bem acima da média do mercado o produtor pequeno não é dos mais baratos também não é do preço do Quintarelli e tem toda a linha de Valpolicello ou seja tem o Valpolicello tem o Amarone tem o Ripasso que fica no meio entre os dois e tem o Suá que é o vinho branco da região e vários níveis tem mais do que um Valpolicello mais do que o Ripasso porque tem o do Cru do Centro Urbano e enfim é um vinho a família que dá gosto me apresentar são fenomenais estamos ensaiando ver de vinho esse ano do Brasil seria legal não? seria o personagem de personalidade é muito interessante agora o Ciro uma curiosidade que eu tenho acho que quem está nos assistindo também tem você com um portfólio desse tamanho você ainda vai numa feira e não resiste você prova um vinho que você gosta você fala não vou importar é assim que acontece? no início veja bem tem vários critérios de escolha quando eu comecei eu tinha meus sonhos de enófilo que eu gostaria que vivessem no Brasil e não tinha foi aí que eu comecei para buscar os produtores que eu escolhido como amante do vinho e que não tinha no Brasil então esse é um capítulo é procurar ter um portfólio que pegasse os principais países então depois eu comecei a pegar me apaixonei por isso fui descobrindo no copo por exemplo o Glomogador um dos pioneiros do priorato ninguém tinha priorato no Brasil e numa feira em Bordeaux onde ele ia ele ficava num trailer é mesmo dormia no estacionamento na feira e ele depois eu vim numa mochila e foi no estande do Thelma Rodrigues que era uma personalidade na Espanha e o Thelma falou prova o vinho desse cara eu provei de um copo e falei tem importador no Brasil não estou louco para ter então já tem também isso deve fazer 25 anos por aí que coisa fantástica mas voltando do do processo de seleção é então tem os que eu conheci em feira eu 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 sempre estudei muito vinho então eu acompanhei a evolução de um monte de sugerimento de um monte de produtores então um é pela literatura que eu vou buscar um é se às vezes tem alguma falha no portfólio alguma região nós recentemente começamos a importar vinho de Israel aqui aliás começou a ir bem depois que o pessoal vê que pode ter vinho de Cochera bom poxa eu lembro que você trazia um espanhol o Celler Capissanes ainda atrás não porque era maravilhoso nós paramos com Capissanes mas era um sucesso esse era espanhol espanhol mas era coxa e agora você está trazendo de Israel está difícil até a comunicação com eles agora porque imagino que coisa maluca que é isso vamos ver se o vinho não veio com osso de polvo pelo amor de Deus e as vezes a Califórnia que existem incêndios é que coisa né incêndios causaram pior é que você só sabe se o vinho vai ficar com osso pois é como é que faz isso se engarrar tudo perfeito e dali a pouco aparece o cheiro da fumaça e alguns vinhos e outros não então é uma situação muito complicada não é pode virar um vinho de coleção tem que pegar o eu gosto do vinho com um barril tostado mais forte mais forte mas o gosto de fumaça parece que é desagradável que coisa não mas e assim você então sempre arrisca também o caso desse cromurgador que você contou normalmente deu certo deu muito prestígio para mistal ter descoberto tanto vinho certamente eu lembro quando eu trouxe vinho da Austrália e todo mundo dizia que eu era louco o importador aquele amador não sabe o que não quer se dar mal por sorte nem os dois anos depois de ter comprado a mistral e portei o vinho da porteio grande da Peifloss é você está mal de boca né e virou e virou o vinho do ano do Alistair lembra foi capa de revista foi capa de revista foi capa de revista aí foi um sucesso enorme então esse tipo de coisa outra coisa para vinhos um tipo de vinho o Otávio meu filho ele é muito bom para selecionar vinho ele também é bom com vinho de alto nível mas tem um mar de uma denominação sim frascar você vai numa feira tem um mar de frascar ele selecionar os bons dentro daquele imersedão de vinho que não tem tanta personalidade que seja representativo outra coisa também eu ouço na Mistral tem especialistas entre o Rodrigo e o Cedric conhece muito de vinho mas na maioria das vezes eu gosto de experimentar com a minha mulher e uma moça que trabalha para a gente em vinheta na tua casa de campo é a opinião do consumidor claro então e outra coisa que acho que ajudou também eu tenho o que eu chamo de paladar universal não é nem melhor nem pior que o dos outros mas o que eu gosto a maioria normalmente é o que o que faz sucesso faz sucesso então a parte mais gostosa do do trabalho do importador é pra mim pelo menos é a escolha do vinho pena que você bom é por isso que virou um portfólio gigantesco pois é porque não tem limite né é não tem limite porque não não pode toda hora tem uma coisa nova legal uma região nova tem um problema diplomático porque um produtor tem ciúme do outro é então tem produtores que só estão juntos só na missão o mundo inteiro pois é é isso que eu ia falar você é craque nisso porque está cheio de casos aqui uma grande parte do meu trabalho pessoal e do Otávio é lidar com os produtores deixar todo mundo contente e no geral eles gostam muito da gente são famílias que acabam se curtindo não tem a mesma filosofia do vinho então essa parte gostosa mas só que eu faço pouco hoje porque a Mistral tem um portfólio já bem completo pois é mas se surgir aí um vinho sei lá em qualquer lugar do mundo em Indonésia em qualquer lugar mais improvável se for bom eu vou buscar não tenho preconceito nenhum em qualquer lugar nem boa Cida obrigado demais né Mistral é brincadeira se você tiver com não sabe o que vai comprar você entra lá na Mistral que aí você vai ver que festival de opções e só coisa de altíssima qualidade vinhos muito renomados de produtor incontestável um show bom na 20 também tem alguns vinhos que eu gosto demais eu selecionei dois para indicar para vocês hoje anote aí um é o Revolution Taná da vinha Progresso 154 reais todo o talento do Gabriel Pisano que faz vinhos espetaculares e esses rótulos que são todos desenhos da sua tia a mulher do Daniel Pisano da vinícola Pisano meu querido amigo ela sonha com alguns tem até um vinho dele que chama sonhos de Elisa ela sonha a noite com algumas imagens e de manhã ela pega e faz os desenhos o Gabriel se encantou com isso e transformou os rótulos da vinha Progresso que é dele a vinícola experimental de Gabriel Pisano com os desenhos os dibujos da sua tia esse Revolution é um show outro produtor que tem na 20 que eu adoro é uma seria Trajone esses caras fazem vinhos fenomenais e você que gosta de primitivo de mandúria aquela sedução gulosa de um vinho tão gostoso esse aqui tá 200 reais e 34 fica aí minha dica pra você e olha a Via Vini tem um espumante que eu queria indicar pra vocês que é fenomenal eu tô falando do Brut Milesimato Bricorosso esse aqui é um assamblage de uvas brancas e ele tava em oferta quando eu pesquisei lá no site tá por 98 reais gente vocês vão ver que espetáculo já tomou um espumante do Piemonte experimente bom gente o que eu tinha pra vocês hoje era isso espero que vocês tenham gostado semana que vem tamo de volta e lembre-se beba com moderação né faz bem pro coração você viu o doutor Jairo falando é uma taça por refeição bonitão essa é a grande dica nós vamos fazer um consumo responsável vai fazer bem pro nosso organismo pra nossa digestão pro nosso coração pro nosso espírito tá certo olha inscreva-se compartilhe e divulgue né vamos me ajuda a divulgar a cultura e o conhecimento do vinho saúde